A belíssima Canas Vieiras, praia do norte da ilha de Florianópolis, tem águas quentes, tranquilas. Aqui pelas Cates hablamos espanhol, tentamos ao menos, temos vários tipos de gastronomia, bueno, alquire, viviendas, apartamentos como este, frente para o mar, com ar-condicionado, cama individual, cama doble, quarto de banho, banheiros no caso, televisão a cabo, televisão por cabra, tá aí a sala conjugada, varanda isolada exclusiva do apartamento, vista total para o mar, um lugar fantástico, venham escolher o seu e desfrutar dessa maravilha em Canas Vieiras, Florianópolis. Tá aí o apartamento com total vista para o mar, aí a sala com duas poltronas super agradáveis, e aí o outro quarto aqui, ó, com três camas e podem ser juntadas, né, pra ficarem doble aí, ou cama de casal, também o quarto com vista para o mar, uma sacada, e esse quarto ainda tem o banheiro, é uma suíte, daí a suíte completa, guarda-roupa, roupas de cama, faz como travesseiro, etc. Cozinha com micro-ondas, fogão, geladeira com freezer, enfim, um espetáculo à sua espera. Vamos lá, última olhada aqui do quarto de casal, completo, completo, com cortina play-out, inclusive, para você poder dormir até mais tarde se quiser. Tá aí o marzão, essa vai ser a tua vista, sem falar o barulhinho do mar. Tá aí a entrada do prédio, todo conforto também, com televisão. Aqui funciona um restaurante durante a temporada, muito agradável, tá aqui pra você ficar à vontade, usar toda essa estrutura, tá aí piscina, né, sempre bem cuidada, água limpa, piscineiro sempre atento, tá ali os quiosques, e aqui a sala de jogos, e a churrasqueira, para os assados, não é a la estaca, mas dá pra fazer um churrasco ou outros tipos de carne assada. Tá aí as esteiras, preguiçadeiras, e essa vista fantástica pra você e sua família. Essa mesinha aqui tá aí, ó, pode ser a sua. Antifício Lexus, frente pro mar. Aí é a entrada vindo da praia, de la praia, piscina, toda a estrutura, e o belo edifício. Tá aqui a localização, no Google Maps. Bem fácil de achar, o Dr. Prudente de Moraes.